...mais várias secretarias dos estaduais e também com o governo federal e este é um ato até onde eu participei junto com o governador Geraldo Alckmin da lacração de um posto de gasolina na região sul da cidade de São Paulo inclusive com aqueles picolés de cimento que impedem o acesso e estamos processando o estado, o governo federal e o município este posto de combustível, assim como vários outros esse programa segue toda a semana 47, shoppings populares o programa está sendo conduzido pelo Bruno Covas e pelo secretário Eliseu Gabriel que estrutura a formalização do trabalho para camelôs e vamos com isso gerar milhares de oportunidades de empregos estamos também tendo o apoio do SEBRAE este é um modelo do shopping popular na região do Brás em São Paulo são várias regiões que terão essa intervenção quero registrar aqui que o camelô precisa ser respeitado não precisa ser agredido, não deve ser agredido e nem punido ele precisa ser convidado, ele precisa ser estimulado a formalizar a sua atuação para ser um microempresário, é exatamente isso que nós estamos fazendo essas pessoas querem trabalhar por óbvio, não vão trabalhar com mercadoria furtada e nem com mercadoria contrabandeada mas serão orientados e fiscalizados em compensação terão infraestrutura e apoio da Prefeitura de São Paulo para a realização do seu trabalho e temos feito esta ação, inclusive, com as cooperativas dos camelôs que vêm e discutem aqui com o prefeito presente próximo programa Marginal Segura começamos no dia 25 de janeiro